Frank! Oh! Stormtrooper! Finalmente, um Stormtrooper imperial de tamanho real. Está em ótimo estado, os detalhes são ótimos, é demais. O Bob tinha paixão por qualquer coisa desse filme. Ficou empolgada com isso também. Essa coisa é animal. Quando eu falo que eu tenho isso em casa, todo mundo fala... Oh! O Bob era muito fascinado pelo Star Wars. Por causa dos personagens, por causa da maquiagem fenomenal. Aquele cara de novo, Frank. Akbar. Ele fez bons amigos na indústria do cinema e conseguiu encontrar todos esses brinquedos novos e encher os depósitos com eles. Você tem a estátua do Han Solo em Carbonite? Tenho, sim. E está autografada? Autografada pelo Mário Child, 1996. No caminho para chegar aqui, eu esperava encontrar brinquedos, mas são réplicas de tamanho real. É maneiro demais. O Mário era um dos amigos muito queridos do Bob. E ele trabalhou para o George Lucas esculpindo muitos desses itens do Star Wars. Oh, Frank. Darth Vader? É, cara. Puta merda. Ele está bem ali. Posso pegar? Pode. Eu sou o seu pai. O Darth Vader, por ser um vilão, foi um dos personagens mais legais. A arte e os detalhes foram fenomenais. Yoda! Ah, não acredito. Oh, uau. Havia quatro yodas. Parece que são do tamanho real. E se você observar bem, são um pouco diferentes. Onde você conseguiu eles? Provavelmente vieram da loja do Mário. Está autografado em algum lugar? Bom, o autografado está em casa, na sala de estar. Tem como você entrar em contato com o Mário? Não. Eu não falo com o Mário faz uns cinco anos. Então... Quando o Mário fez todas essas réplicas, tinha alguma documentação de quantas ele fez? São numeradas? Esses são protótipos. Não tem número de série. Assim que ele recebeu o sinal verde do Lucas, de que aquele tinha o visual que ele queria, tinha o tamanho que ele queria, daí eles produziam em massa. Então, cada um é um pouco diferente. Cada um, se você observar atentamente, vai ver que existe alguma diferença. A cor da unha nesse aqui, perto daquele outro. Olha só as rugas. O rosto deste é um pouco maior. Ele não tem tanto nariz, dá para ver pequenas diferenças. Eu adorei esses bonecos, mas não faço a menor ideia de quanto eles valem. Será que eu poderia tirar algumas fotos? Tudo bem. Ficou com vontade de mais conteúdo, History? Nós temos estas sugestões para você assistir ainda mais. Escolhidas a dedo para você. Tchau. 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 Tchau.